O saneamento básico e a preservação da água no município foram assuntos de uma audiência pública solicitada pelo Poder Executivo A reunião foi realizada no plenário da Câmara e contou com a presença dos secretários de Planejamento e de Meio Ambiente de técnicos e também dos vereadores O objetivo é apresentar à população, à comunidade o plano de saneamento básico do município e o plano municipal de gestão de recursos hídricos A ideia é mostrar o que foi que a prefeitura inseriu nesses dois planos em termos de políticas públicas para essas duas áreas e ouvir sugestões, recomendações e tirar dúvidas da população que eventualmente tenha Nós fizemos um diagnóstico, um levantamento da situação de Foz do Iguaçu em vários aspectos, como coleta de lixo, coleta seletiva tratamento de esgoto, fornecimento de água potável e por aí vai, tudo que diz respeito ao saneamento e nos recursos hídricos, como está a qualidade dos nossos rios o que está acontecendo, o que está fazendo com que os nossos rios não tenham uma qualidade 100% todo esse levantamento está nesse trabalho O plano municipal de saneamento básico é um instrumento que define as diretrizes para os serviços públicos de saneamento A ideia é analisar a realidade do município no que tanja esta área e definir como cada segmento deve agir, visando atingir os objetivos do próprio plano para assim construir o futuro do saneamento básico em Foz O período de estudo deste instrumento é de 20 anos, devendo ser revisado a cada 4 porém em Foz do Iguaçu, a última revisão havia sido feita em 2012 De acordo com a secretária municipal de meio ambiente o documento apresentado na audiência é o primeiro a contemplar a questão da drenagem no município Vai ser um momento inédito do município ter os dados de drenagem para a partir daí programar as suas ações Em relação ao plano de saneamento, nós também tivemos vários avanços na área de coleta seletiva Nós estamos praticamente até o final do ano já estamos com 93% da sociedade atingida e até o final deste ano 100% da coleta seletiva sendo oportunizada a todos os cidadãos de Foz O engenheiro civil e sanitarista Nicolau Obladen falou sobre as principais soluções que o plano traz para resolver o problema da drenagem em Foz e consequentemente, reduzir os alagamentos causados pelas chuvas Uma delas que o Bruno está justamente falando é você, em vez de jogar essa água para a rua, para o sistema público você começar a infiltrar, você armazenar essa água para dar banho no cachorro, para molhar o jardim, para lavar teu carro Não precisa usar a água da Sanepar para fazer isso Você armazena a água da chuva na tua casa Ou então você fura poços, pedra e injeta essa água dentro do subsolo Em vez de você mandar para... Se todo mundo fizesse isso, não tinha água na rua Só aquela que caiu sobre a rua Então o volume seria menor e não haveria tanto alagamento de engenho Na mesma audiência foi apresentado também o primeiro plano municipal de gestão de recursos hídricos Este instrumento tem o objetivo de garantir a quantidade e a qualidade da água necessárias Para todos os usos Os estudos feitos pelos técnicos revelam que em Foz do Iguaçu O problema está na qualidade dos recursos hídricos O Foz do Iguaçu é conhecido nacionalmente por ser a cidade das águas Então aqui tem o encontro do rio Iguaçu com o rio Paraná Fora os rios que nascem aqui no próprio município Então tudo isso dá uma situação bastante confortável em termos de quantidade da água aqui para o município Então em termos de quantidade, o total de água que nós temos atende todos os tipos de uso Mas quando a gente analisa localmente a qualidade dessas águas Nós podemos encontrar alguns problemas Então os rios urbanos de Foz do Iguaçu principalmente Eles não oferecem uma qualidade adequada para todos os tipos de uso O estudo revelou também quais são os principais fatores que prejudicam a qualidade da água no município Então na verdade são vários aspectos, mas a questão do uso do solo A questão do que nós fazemos na cidade afeta demais a qualidade da água Então tem muito lançamento de esgoto clandestino Tem muitas áreas de preservação que estão degradadas Tem muita questão de usos irregulares da água A questão da piscicultura também que a depender do sistema de produção de peixes pode afetar a qualidade da água Então são vários fatores, a depender da região da cidade Um ou outro fator pode afetar mais a qualidade dessa água Individualmente as pessoas podem participar Não jogando lixo nas ruas Consultando a prefeitura quando for impermeabilizar o terreno onde elas moram Denunciando qualquer tipo de irregularidade Os lançamentos clandestinos de esgoto Procurando não prejudicar o rio de nenhuma forma Os vereadores Eliseu Liberato e Inês Weizmann informaram que o poder legislativo dará total apoio Para que os planejamentos tenham efetividade Todos os projetos que vierem aqui para a Câmara serão debatidos Daremos toda a agilidade e celeridade necessária para que seja votado, aprovado Se tiver algumas sugestões também estaremos fazendo Como sempre a Câmara fez em projetos de envergaduras importantes para a cidade Não será diferente também nesses dois projetos Nesses dois planos de saneamento e também de gerenciamento de recursos hídricos Iremos trabalhar em conjunto E a gente tem a noção de que as leis têm que ser adequadas Conforme a necessidade do município Então diante disso nós nos colocamos à disposição Para trabalhar juntos no que for possível Nas necessidades do município Nas necessidades do município Música Música